Aqui, que é o em cima do peixe Aqui é na raça Tá lá batendo no pano já É bom mesmo É os guris Quem esteve lá sabe né mano velho É rapaz, hoje é dia 9 hein Dia 9 Dia 9 de maio hein 2023 Começando a safra da tainha Aí ó É os guris da torre aqui Eita Eita